Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você, se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota Semi-Novos, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2113. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla XEI 2013. Este Semi-Novo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, com 100 mil quilômetros, porém, muito bem conservado. Eu quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral. Ele tem essa parte ressaltada que traz um destaque, vindo à frente aqui na parte do capô. O conjunto ótico é o farol alto e baixo, que são halógenos, um indicador de seta, todo esse acabamento cromado no seu interior que realmente traz um destaque. No para-choque nós temos esse acabamento preto fosco com o seu farol de neblina, que é halógeno. A sua grade inferior, nós temos esse acabamento preto fosco. Já na sua grade superior, aqui na frente do carro, nós temos todo esse acabamento cinza metálico, uma cor bem bonita, com essas entradas de ar. Também o logo cromado da Toyota. Quero abrir a imagem para mostrar a frente do carro. Vocês vão ver que ele tem esses vincos aparentes aqui na parte do para-choque, na parte do farol. Esse outro vinco que sai aqui da lateral do carro, vindo até a frente do capô. E da mesma forma, aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla XEI. A sua motorização é 2.0 aspirado, com 153 cavalos, torque de 20.7 kgfm a 5.800 rpm. Ele é um duplo comando de válvula com a tecnologia VVTI da Toyota. Câmbio automático sequencial de quatro velocidades. E um detalhe, ele não utiliza correia dentada, ele utiliza corrente de comando. Para você que vai utilizar esse carro, vai te trazer um custo-benefício de manutenção, com certeza. Eu vou deixar a ficha técnica desse carro na descrição de vídeo, para que você possa acompanhar os detalhes referentes ao consumo, quais os acessórios que vêm nessa versão de série, e dados técnicos, para não se tornar um vídeo tão extensivo, para você acompanhar depois. Notem nas imagens, a composição da montagem da Toyota, referente às fiações, as mangueiras. É realmente uma motorização que tem uma confiabilidade muito boa no mercado. Essa manta acústica aqui na parte do capô, e uma outra manta acústica entre o painel, e também o motor para trazer menos ruído no interior do Corolla, só que eu vou continuar mostrando para você, deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo, e também do canal que mostra os veículos da marca, e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a lateral do Corolla 2013, começando pelas rodas, que vêm equipadas nessa versão, com a pintura prata metálica, com essa parte do design, dos desenhos dos aros, temos o logo da Toyota Cromado ao centro, o perfil dos pneus 205, 55, roda de 16 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,54 metros, ele tem altura de solo de 14,8, tem também esses vincos bem pronunciados na caixaria de roda, na parte de baixo aqui da primeira porta até a segunda porta, essa linha de cintura mais baixa, e uma outra linha de cintura mais alta, um vinco que sai da primeira porta, e vai até o final do veículo lá na lanterna. A parte dos retrovisores aqui, são na cor do veículo, que é um branco sólido, repetidor de seta, o rebatimento elétrico do retrovisor, o acabamento com esse destaque preto fosco, aqui na primeira coluna, as maçanetas na cor do veículo, a sua coluna B também com esse destaque preto fosco, assim como a sua terceira coluna. Quero abrir a imagem para mostrar a traseira do Corolla para vocês, para vocês verem essa parte aqui do destaque, do design também, dessas silhuetas bem marcantes aqui na parte do para-choque traseiro, esse refletor noturno para trazer mais visibilidade à noite, a inscrição Corolla XEI, as lanternas que saem aqui da sua lateral, são bem ressaltadas, vindo até a parte do porta-malas traseiro, com a iluminação halógena. Aqui a parte com o sensor de estacionamento não vem de série, foi o cliente que optou, e você tem a abertura do porta-malas, ou aqui por chave, ou automático aqui também na chave. Então tem o logo da Toyota cromado, a terceira lanterna de frenagem, o aquecedor aqui no caso do vidro traseiro, e a parte do porta-malas, basta você apertar na chave, que ele é automático, ele já vai abrir aqui, e ele tem a capacidade de 470 litros. É realmente um porta-malas bem amplo. Tem essa parte para você estar abrindo aqui, e aí você tem à disposição o step temporário, caso você necessite para fazer a troca dos pneus, a iluminação interna também. Essa manta com esse acabamento, na parte do porta-malas traseiro. Eu quero ressaltar a segurança, o Corolla conta com teste de colisão no latim N-cap, de 4 estrelas, ele conta com dois airbags frontais, e também airbag lateral. O entre-eixo do Corolla é 2,60 metros, eu sempre faço questão de enfatizar no canal, que eu tenho 1,90 metros, eu posicionei o banco do motorista todo para trás, e eu vou entrar aqui para mostrar para vocês, a dimensão que nós temos do espaço aqui, realmente ainda sobra um bom espaço, aqui na parte do banco do motorista, mesmo colocando todo para trás. Eu quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão do Corolla 2013, das demais versões. O revestimento do banco, que é em couro, com essa linha de costura bem aparente. O revestimento aqui da parte do banco, conta também com o porta-revistas, tanto do lado do motorista, como do lado do passageiro. Aí nós temos essas dobras aqui no banco, que realmente traz um destaque. A iluminação no teto, que é cinza para a parte traseira. As alças aqui no teto. Quero descer para mostrar um outro destaque aqui também. É no túnel central, ele não tem um degrau tão grande, então realmente traz um espaço para quem vem aqui atrás. É bem confortável mesmo. Aí nós temos aqui o cinto de três pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também essa parte para poder estar puxando esse descansa-braço com opção para dois porta-copos. E se você puxar esse pino aqui, o banco ele é bipartido, 60 por 40. Então você consegue estar fazendo esse rebatimento. Onde é que você quiser carregar uma coisa maior, que não caiba no porta-malas, uma escada, por exemplo, pode ser facilmente sendo transportada aqui no Corolla. A parte da porta, nós temos esse revestimento bem macio ao toque, em couro. E essa parte aqui já é um plástico rígido na cor cinza, com os puxadores prata, aqui também com esse acabamento prata. A parte com o acionador do vidro elétrico com a função autodower, sobe com um toque só. Aqui o nicho na lateral da porta, e também o porta-garrafas aqui do Corolla 2013. A sua chave, ela não é do tipo presencial, é uma chave bem simples, nem é do tipo canivete com inscrição Toyota. A parte aqui do alarme é apenas perimétrico, e a abertura do porta-malas, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui na parte do banco dianteiro, eu quero mostrar aqui para vocês agora a fileira dos bancos dianteiros aqui do Corolla 2013, que tem a terceira opção da abertura do porta-malas, a abertura do tanque, a regulagem aqui da altura do banco, a regulagem da lombar, e agora nós vamos ver aqui o interior do Corolla 2013, modelo XEI, que já está em funcionamento. e eu quero mostrar os detalhes aqui do interior do Corolla. Começando aqui na parte do console central, que nós temos um alto rádio com CD player e também MP3, também a opção para fazer a memorização das rádios até seis estações, também a opção com AM, FM, e também o auxiliar que você pode estar fazendo a conexão USB, e também via Bluetooth para fazer o atendimento do telefone celular ou comando de voz. Aqui também nós contamos com o ar-condicionado, que é digital, então nós temos a opção aqui para poder estar colocando a temperatura, o fluxo desse ar-condicionado, onde você vai direcionar esse ar-condicionado, também aqui no caso o modo automático, como eu acionei aqui agora, e você pode estar abaixando aqui no caso o fluxo, a utilização do fluxo do ar-condicionado ou do interior do veículo, ou a ventilação vindo de fora, o aquecedor do vidro traseiro, e todo esse acabamento cinza também com prata na parte do console central, até chegar nesse câmbio, que é, no caso automático, sequencial de quatro velocidades. Tem a opção da troca de marcha manual, basta você colocar na opção drive, colocar para o lado esquerdo, aí você faz a troca das marchas para frente da primeira à quarta, ou as reduzidas. Isso vai facilitar uma descida de serra, uma retomada de curva, algo que você necessite. Aqui o freio de estacionamento, essa parte para poder estar colocando porta-copos ou um nicho para estar guardando alguma coisa, esse descansa-braço com esse revestimento também em couro, bem macio ao toque, que tem essa bandeja inicial, e aqui uma segunda opção mais abaixo para poder estar guardando as coisas que você precise. Também a parte do revestimento do banco, quero mostrar o destaque aqui desse revestimento em couro, com essa costura aparente, essas dobras, a sua lateral para trazer mais conforto, a regulagem do cinto de segurança com altura, as alças aqui no teto, a parte com quebra-sol com opção do espelho, se você puxar aqui ele já acende a lâmpada automaticamente, tanto do lado do motorista como do passageiro, a iluminação aqui no teto, que você pode estar acendendo aqui, o retrovisor que é do modo normal, não é fotocromático, e aqui na parte do painel que destaca, essa parte da porta, esse desenho que ele vai fazer esse contorno aqui, realmente realçando até a parte com o tom do carro, um cinza mais em cima, e aqui uma parte mais prata, aqui nós temos duas opções de porta-luvas, essa um pouquinho menor aqui acima, e uma outra aqui na parte de baixo, que é mais vantajosa. Também aqui nós temos os tweeters para auxiliar no sistema de som ali na parte do retrovisor, eu quero passar a imagem para nós chegarmos aqui, até do outro lado na porta do motorista, e nós temos aqui a iluminação da parte dos comandos da porta, os vidros elétricos com a função autodown, ele sobe com um toque só, a trava dos vidros elétricos, trava das portas, caso você precise, também o rebatimento elétrico do retrovisor, que é nessa parte aqui do painel, então basta você colocar, apertar esse botão, ele vai rebater a parte aqui do retrovisor automaticamente, também para fazer a regulagem elétrica do retrovisor interna, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. A abertura do cofre do motor, caso você precise, a sua direção é eletroassistida, conta com regulagem de altura e profundidade, a parte desse volante que é multifuncional, nós temos as aletas de marcha no volante, uma segunda opção de troca manual, esse revestimento em couro, com essa costura aparente na parte do volante também, o controle de velocidade de cruzeiro, por ser um carro automático, e também o logo cromado da Toyota, o comando de som, comando de voz aqui do outro lado, a parte com o display para atendimento do telefone via Bluetooth, você pode estar sendo feito por esse volante também, a parte com o display para poder estar fazendo a orientação do computador de bordo aqui do carro, que tem aqui no caso, o medidor do arrefecimento, a parte aqui com conta giros, velocímetro e o tanque de combustível, que está ali no canto com 60 litros, então nós temos aqui, no caso, o horário, a quilometragem que você pode estar rodando com o carro na opção range, com o tanque de combustível que está aqui ainda no veículo, ali nós temos o odômetro total, o odômetro parcial A, o odômetro parcial B, a média instantânea, temperatura, relógio, foram esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui, do Corolla XEI 2013, eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo, para que se eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois, e agora nós vamos mandar o salve Toyota, para você toyoteiro. Bom, para você que acompanhou o vídeo até o final, temos a participação aqui no canal agora do Salve Toyoteiro, para você que acompanha o nosso canal, é fã da marca Toyota, vai ser aí um primeiro Salve Toyoteiro, para Denis Léo, lá na Bahia, na cidade de Sobral, o segundo Salve Toyoteiro, vai para Fábio Moraes, de Tuporanga da Ajuda Sergipe, e o terceiro Salve Toyoteiro, vai para Raul Jorge, Nova Russas, Ceará. Muito obrigado, mais uma vez, por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!